A marcação pedalou, vem para a linha de fundo, cruzou, tem desvio, não chega o Eduardo, ele vai para o chão, sobrou o Marlon Freitas, bate em cima do Bianchi, a sobra para o golaço do Sauer! Gol do jogo! Roteiro melhor para essa gente não há! Primeiro ataque praticamente, está aí o chute do Marlon Freitas! Fala Boteiro, deixa a mensagem para a galera aí, a torcida organizada, o pessoal que está aí nessa luta, a torcida do Botafogo! A torcida do Botafogo, olha, nós estamos aí bombando, o Botafogo arrebentando, é isso aí, nós vamos ser campeão, e o Botafogo está ganhando tudo, chegou o Botafogo! Segue o líder! Segue o líder, né Boteiro? Chegou mais um aqui! Termina aí sua mensagem para a galera do Botafogo! Então é isso aí pessoal, só um abraço para os Botafoguenses aí, cada hora aparecendo mais! Mais, mais, mais! Segue o vice-líder! Que o líder já disparou, meu irmão! É isso aí! Nada mais para você!